Longe de Ti Longe de Ti É Tua presença É Tua presença É Tua presença Espírito Santo Teu fogo de vida É Tua presença É Tua presença É Tua presença Espírito Santo Teu fogo de vida Eu quero estar onde Tua nuvem me levar E ser guiado por Tua glória Eu quero estar onde Tua nuvem me levar E ser guiado por Tua glória É Tua presença É Tua presença É Tua presença Espírito Santo Teu fogo de vida É Tua presença É Tua presença É Tua presença Espírito Santo Teu fogo de vida Aleluia 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 Tua presença É real na minha vida Aleluia 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 Tua presença É real na minha vida Aleluia 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 Aleluia, aleluia, Tua presença é real na minha vida Aleluia, 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 Tua presença é real na minha vida É Tua presença, é Tua presença, Espírito Santo, o fogo de vida É Tua presença, Espírito Santo, o fogo de vida É Tua presença, Espírito Santo, o fogo de vida É Tua presença, Espírito Santo, o fogo de vida É Tua presença, Espírito Santo, o fogo de vida